o baile do patreze chegou sem gracinha bora que é a história de baile água bacana aqui em outeiro o baile do patreze junto com o marlon beat e a gente vai detonando sacudindo tudo e em nome de ria buding patrocina da oficial do baile é o patinho mais famoso do brasil E em nome também NBAT91 A verdadeira paga na hora do norte do Brasil Vai começar Dani Crocodilo Não, Patrese DJ Patrese Leve Cheirinho de Marcelo Gomes E agora? Fala aí, do doido! Só não vale chorar, Jess E minha GDK E Jaquim também Bora GDK Bora Gabigol Obrigado irmãozinho, Gabigol E agora? E agora? Os atribulados de Coracê também Coração grado e orgulho inteiro Aqui E aí, Paula? E aí, Carla? Tá reta agora A camisa que tá escrando aí A galera pegou fogo, velho Quase Lançou o boi Lançou o rei de amor Então toma mais um! Lá vai! Arrepia do DJ Patrese O top DJ do Pará Patrese E a galera de Otero vai! Música O que é o que? Este coração Primeira vez Que o amor se entrega Que a minha vida vai bem E você me entende Que sonho bom E o que? O que? Te amo, te amo Te amarelo Pra doida! Um outro amor No meu coração Foi tão forte assim Me sinto apaixonado Mais um menos! E dessa vez Se queres saber Verás Todo o carinho Que sinto por ti Já não sei Que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração Que tá tudo de amor Pois apaixonado Bora! Tu sabes que É o mais profundo Patrese Patrese O baile O amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Vejo o que vivi E vai dançando Vai! Que me curaste Quando estava sofrendo Sei Gabigol! É gol! Vai! Foi no lava-naves Como um sonho O baile do Patrese Nunca me abandona De rocha Tu me abraçaste Quando estava frio É a tigresa! Desde o amor surgiu Amor foi nesse clima Que rolou um beijo Teu jeito me fascina Como te desejo Mesmo se tu te vai Sinto o teu carinho Amor no lava-nave Caraburra O sem limite O top DJ do Pará O top DJ do Pará Patrese O baile do Patrese Chegou E agora? Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Assinta o mato Passarinho Se o caso é pra valer Se alguma vez Me sofrer É o empresário Quinho Da segunda Foi loucura Baixando Igor Neves Chamei Na contramão Não mais Com a sua estupidez Já não tinha Empresário Quinho Só tem aqui Seu pra mim Que rocha Eu preciso de você Não mais Porque ninguém Empresário Igor Neves Do Coco Tem também Se desgastar Porque eu não vou Deixar Quem será Me diga Quem será Esse cara O bagulho tá doido Meu irmão Não tô entendendo isso aqui Tô doido já Nem um burro Eu tô entendendo Quem será Diz pra ele Do perigo Que ele corre O bagulho doido Arrepia A escalada pra É o sonzão Porra Tu é doido É Gigante A escalada Patrese Patrese E aí Júnior Sonda Na Malambanha E todo dia Eu me lembro De você De todos os nossos Momentos de prazer Olha o caciana Fala de amor Pedindo pra me conquistar Lembro de quando Me chamou E aí Gustavo Lopes Ele é a primeira Dama Vanessa Vanessa Suede Eu sou seu Trão Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Que você me conquistou Na 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 Foi como um filme de amor E o nosso brother Também parceiro Unimix Da Botafogo Na 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 Que você me conquistou Alerte né Aqui com a gente Alerte E aí Trio das aparelhagens Bora meu gerente Marcelo Na categoria Na habilidade Só na manha Me diga por que Olha o cacinhado Não diga que já me esqueceu Se eu quero Pra deixar assim De rocha Só você sabe bem Quem sou Quem é Patrese De rocha Então por que Me abandono Bora galo Eu quero Prepara tudo galo E não pensa Próximo domingo Está de volta Aqui no mixaria Quando eu disse Que você Me põe Uma peirada Agora você Se foi E não postou Em nosso amor Então canta vai Hoje eu vou te provar Escute essas Olha quem chegou Patrese Toda noite Nosso gerente Hernando Esperando a sua Volta É o meu coração É o meu coração E você Deixou Ele que comanda Os cachuzinhos Meu irmão Acatente Júnior Clim Nossa canção Que ela Volta Que eu vou Lembrar Nós Eu quero DJ Patrese DJ Patrese É o nome Da emoção Depois Depois do amor Quero um carinho Um abraço Me dá Por favor No meu romantismo Chaguinho da malvação Eu faço um problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não consegue entender Eu quero atenção Ao invés de prazer Me pegue no colo Diga Só sente a mãozinha aí Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem Vem Não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Saquendo o tempo de Otero Meu irmão DJ Patrese E aí meu parceiro Rodolfo Super Meninos E aí Rodolfo Desconsiderado Meu irmão Tava sumido Engraçado Tava viajando Tava viajando Super menino Chegada comigo Vai resistir Quando você ouvir DJ Dio Sentir É o seu Patrese Patrese Pré-apreensão né Pega mimar Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Mike PTF Pera Vitinho Pera que enlouquece A volta do dinossauro Vitinho Barbosa Eu sobrevôo Eu sou a primeira dama também A Pepe E o Mano Gercé também É a sua primeira dama Consuelo também Tá aqui com a gente Obrigado viu Pera que enlouquece com o S Dias Éric Juninho Chegando Pera que enlouquece A técnica também Duda Céu Aqui ó Olha que tá lindo Foi lindo demais O nosso amor Mas você sumiu Me abandonou E não deu valor De rosa Em meu coração Que só te quer E aí Quinho E o nosso empresário Quinho também Parceiro O Arlando Matador Tá aqui com a gente Valeu Sou louco por você Está feia a madrugada Fico a te esperar Rrrr 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 Obrigado garoto E a galera também Do Ponte do Calego Tá aqui com a gente Meu irmão Um abraço Rrrr Rrrr Vai se ligando Seixinha Abertura oficial Do verão A gente vai chegando Aqui no Teiro E no próximo domingo Tem um show completo Da BichaSG Eu te venho 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 Ay, ay, ay Ey y'all We gon' hit it right girl This the remake Gag, gang, gang, gang Gag, gang Vem e vem E vem, e vem, e vem, 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 vem E dá de potência e não para, não para Agora Prepara pro chão Atende, mestre Eu quero pegar uma saca daquela maravilhosa Ainda não descobri porque me abandonou Atende, rei do óculos Quero pegar um óculos daquele E me fazia tão bem Nosso patrocinador oficial Que o seu pode ser camarada É o rei do óculos Ele me deu um top, Patrícia Ainda não entendi o que fez você partir O amor que havia em você E aí, meu parceiro, Michel, Théu, Nicolacinho Com preço alto eu paguei Já que gostei, chamei Com as lágrimas eu não dei Aí eu escuro o amor de você E aí, Tia Elma Não irei suportar Vendo a vida passar Sem ter você Eu quero Eu amanhecer Olhar pro lado e não te ver Eu vou chorar, vou sofrer Lá vem o tempo de ópera Toma coqueado Toma no jinhado Quebra e quebra E vai quebrando, vai Vai quebrando, vai Vai quebrando, vai Vai quebrando, vai 3, 2, 1 Agua Essa aqui marca o meu dela, papai Vai Para azul E o nosso brother também, parceiro azul Ele é a sua primeira vez Toda hora eu só penso em você O que eu sinto não tem mais explicação Tento disfarçar pra não enlouquecer Bora, Caio Sigo enganar meu Caio, é Chesco Você me conquistou de um jeito Agora eu não consigo te esquecer A todo momento Empresário Kine O Igor Neves também Aqui, ó Te amo Sou do novo fã clube Sou da galera do forte E aí meu parceiro Paulo Sou do Tapanando O Hernandes também, meu gerente Aqui brasileiro com a gente Tá todo mundo Os cachozinhos na parada Eu sou do Tapanando E a galera do baile O mais novo fã clube super bom É do tempo aqui do Areão Do tempo do Areão, papai Só pra quem é velho, aguarda e conhece Toda segunda-feira eu tava aqui No Pop e no Príncipe Eu sei que eu vou te amar Agulha era doido, meu irmão E esse tempo aqui, ó E esse tempo aqui, ó Faz O teu beijo O teu corpo O teu jeito O que? O teu mar Me leva Algo lírio me faz ganhar Vem me amar Sou das tubaretes Te amar Eu sou das tubaretes Passa um filme aqui, papai O meu coração porque eu sou das tubaretes Sou das tubaretes, amor E vou ganhar o seu coração Porque eu sou das tubaretes O baile do Padreze Mais uma no tempo Bagulha Marcelo ficava aí ali, ó Ali naquele cantinho Tomando uma gelada na manha Era o Pop e o Príncipe Negro aqui, meu irmão O bagulho era doido E o Marcelo tava juntando Garrafa no chão, né, Marcelo? Tempo bom, rapaz E rocha E o que? Dançando e curtindo No águia de fogo Nosso love rolou E a equipe? Sou da equipe xoxota Esse tempo eu ficava na portaria Do super pop Os atribulados do chão mesmo E joga, joga, joga Joga a mão pra cima, faz o S Faz o X É a xoxota Todo mundo tá feliz Faz o S Faz o X Joga a mão pra cima, faz o S Faz o X Com uma equipe xoxota Todo mundo tá feliz Faz o S Faz o X E deixa um abraço também É toda rapaziada Da barbearia Do Playboy E o pressão A Bia e o Nando Amor infinito, é? Tá na hora do bagulho doido Tá na hora do processo Vale do Patrizio Para o bicho Tá na hora do bagulho do Brasil E em nome E em nome De NBete 91 Patrocinador oficial do Marido Patrizio NBete NBete Ria Boutique E a do que do que O patinho mais famoso do Brasil Do meu parceiro empresário O homem do baile mais famoso do Pará O famoso do Pará Está na área Baile do Patrizio É o nome da emoção Atenção A partir de agora O verdadeiro baile vai começar Aperte o cinto E se preparem E se preparem pra uma viagem E o comandante É o DJ Patrizio DJ Patrizio DJ Patrizio DJ Patrizio DJ Patrizio E DJ Patrizio É sem tese E aí? Tese Vai pra cima Meu DJ O rock doido Não Não pode parar Começa DJ Bota essa galera Pra estremecer O baile do Patrizio Começa agora Começa Agora Pode engatilhar Que o Patrizio vai estourar Pode engatilhar Que o Patrizio vai estourar Que o Patrizio vai estourar Vai estourar Vai estourar Vai estourar Vai estourar Vai estourar Então fogo no parque 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 Pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Alô Melri O baile pega fogo 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 Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora, agora implora minha moral Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu Sal, 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 ele é foda e dá-lhe sal E dá-lhe sal, e dá-lhe sal, e dá-lhe sal Vai moleque doido, e doido aqui no baile Vai moleque doido, e doido aqui no baile O baile do Patrência é bagulho doido Só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão, na palma da mão Torcida do Pai Sandu, joga a mãozinha também Também, também, também A torcida do Remo também tá aí Lá vai o caqueado, bota no ginado, vem Ó, 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 ó Tá moleque Ela quer dar pra banjando, ela quer dar pra banjando Ela quer dar pra banjando, ela quer dar pra banjando Ela quer dar pra banjando De trinta e oito carregado, torrando um baseado O que? Pra ficar do bocá que faz o sexo balado Olha o caqueado De trinta e oito carregado, torrando um baseado Pra ficar do bocá que faz o sexo balado Me chamou pra dar uma volta que terminou em caô Me com meu dentro do carro, vai dizer que não gostou Foi bate, bate na xeréca Que xeréca me machucou Olha o xeréca Vamos lá do ginado Os meninos tá quebrado, anda muito violento Que tirou a bunda no baile Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado O patrão se tá desviando Cuidado, roda E o rock tá desviando Vai É moleque doido, mostra como é que faz Vai É moleque doido, mostra como é que faz Acha como é que é Mostra como é que faz Acha como é que é Vai DJ DJ Brabo Sal, sal Faz cara de mal Sal, sal, sal As cara de mal Olha no xingado Olha o pau, olha a cara Olha no xingado Bota no caqueado Pra cá, pra lá, pra cá Olha a cara Vai lá, pra cá Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dança, dança, dança O que? É moleque doido Serginho Sobe aqui Serginho, eu quero tu Só um cuzão Só um cabelão Só um cuzão Só um cabelão Vai Ai, 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 ai Dá de um caqueado, bota no chegado Quebra essa porra, meu irmão Toma, e toma, e toma na pressão Toma, toma, toma na pressão Toma de ladrão, vai! É agora! Tá apaixonado? Tá apaixonado? Então vem! Vem pro baile do Patrese Que é rapidinho que passa Vem pro baile do Patrese Que é rapidinho que passa Vem pro baile do Patrese Que é rapidinho que passa Vem, e vem, e vem, 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 vem Toma, e aceite pra agora E colocou da voz alta Toma, e aceite pra agora E colocou da voz alta E separei porra Só queira agora O DJ do baile Só queira agora DJ do baile Eu vou sento para você Para você Para você Para você Vai sentando Vai dançando Chama que ela vem Chama que ela vem, vem Vai, 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 vai Joga pra cima Joga a vozinha pra cima E grita Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, caramba Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Que eu vou te fazer feliz E que seja só por um ano Realiza Os teus pensamentos E em tu De amor Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E aí Tia Elma Família pra céu Guarda do Pagomaz Na área Que é troca do Tula Joga, joga, joga Cinco, quatro Três, dois Um E eu vou no Você aí vou no Ei Ei Prepara mais uma O fogo é aquele Tá doido Calma, calma Aqui ó E aí Tem muito Vai Amar É admirar com o coração E aí Essa é a visão De alguém que ama Vai cantar Duvidas Sai do celular Tão Tá um pouco Tensão Que encontramos Na cama Nenhuma grama De medo Canta, canta Esse é o top No meu celular Tá agoniado, mano E errou Você Achei moral Esse é o homem do bar Lugar eterno Vim lá Vem Louquinho Canta, pera E o que? Barão, bicha Arrepiando tudo Nesse clima que a gente gosta Nesse clima que a gente dá valor Você é meu E domingo tem mais Aqui no Aranha Batidão Pra lá Pra cá Olha a fofoca Olha a fofoca A fofoca é aqui Vai Fazendo fofoca Onde o baile vai tocar Fazendo fofoca Onde o baile vai tocar Olha o Serginho Fazendo fofoca Onde o baile vai tocar Fazendo fofoca Onde o baile vai tocar Só o cuzão O fofoca Onde o baile vai tocar Fazendo fofoca Onde o baile vai tocar É o baile do Patreza e o bagulho é diferente Agora, Serginho, sai da frente, sai da frente Sobe aí, Serginho Sobe, que caçada É o baile do Patreza e o bagulho é diferente Olha o Serginho, vai ensinar Sai da frente, agora É o baile do Patreza e o bagulho é diferente Lá vem, Serginho Manda sai da frente, joga a mão pra frente Manda sai da frente, sai da frente, sai da frente Sai, 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 sai Sai da frente, sai da frente, sai Sai, 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 sai Sai da frente, sai, sai Sai, 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 sai Sai, sai, sai Fora, Fora, Fora Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Atenção meninas, segue o baile É cagueado, é no zinado Quebra, e quebra, e quebra, e quebra, vai Vai, DJ Vai, DJ Vai, DJ Retona da moral Vai, DJ Vai, Fogo Então, fogo no parque 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 Atenção, galo Chega aí na portaria rapidinho Alô, galo Alô, pega o tom Lá, dos caras só no caqueado Elas tão chegando caqueado Eu vou mandando Elas tão chegando caqueado Eu vou mandando E aí, Andressa Tá comigo também, mulher Chirrasca, viagem Vai Dança com mais não, bicho Aí, vai Bora Vai, caiu Bora, minha Tem que tocar aqui, pai Tá doida É voltado com mansa, engraçada Pouque, 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 pouque É notebook, notebook, notebook Pouque, pouque, pouque É book, pouque, pouque É muita onda É bora, pula, vem Senta, senhora e repola Eu vou te jogar leite Senta, senhora e repola Eu vou te jogar leite O ponte das maravilhas Dançam pra valer Cada um Chão número um É o nome da emoção, galo Fala, Vitinho E deixa o mano abraça bem Nosso parceiro, Vitinho E a sua primeira dama também A GC Tá doendo, né? Tá aqui Tá ali, ó Que é muita onda, mano As patas, as patas Adinho na cintura 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 Conezinho pra trás Conezinho pra trás Esse aí, J Paulinho Senta Tá docaqueado Tá doceitado Cadê o bondinho que vai tocar aqui, esse engraçado? Bora Vem meter bronca logo aí Que a gente vai pegar o beco pra Santo Isabel agora Vale do Batreze Lá em Santo Isabel Ó o Tinico, né? Ó o Tinico, né, pai? Alô, Tinico Cadê você, pai? Vem, Tinico Vem quebrando Vem quebrando E faz o caqueado Bota no gingado Vem também Não gosta de sacanagem, né? Tinico é muito rock É boca de doido Onde é que arrebenta Esse cara considerado, meu irmão Ó o Tinico Deixando a batida aqui pra você ouvir, pai Muito obrigado, gente Se aqui é o bairro do Batreze O bairro de sucesso do Estado do Pará Muito obrigado a todos Estamos pegando o beco agora pra Santo Isabel Lá na piscininha O bicho vai pegar a Batreze E a galera vai batir também Vamos quebamos Tinico A hora que você quiser, pai